Os furtos voltaram a acontecer aqui em Três Lagoas. Dessa vez, uma residência foi invadida por ladrões e até bebidas alcoólicas foram furtadas. Os destaques dessa reportagem com ele, o Rodrigo Lucas. Pois é, Israel. Mais uma vez, bandidos agindo aqui em Três Lagoas. Dessa vez, eles furtaram uma residência na noite de ontem. O que aconteceu? A vítima procurou a delegacia de polícia aqui de Três Lagoas, informando que ela se ausentou da residência por alguns instantes. E quando retornou, ela encontrou a concertina do muro danificada, também uma porta, um vidro de blindex ali quebrado. Os bandidos conseguiram quebrar esse vidro, entraram dentro da residência e acabaram furtando ali um televisor, um notebook. Furtaram também um copo e também bebidas alcoólicas. Agora, a polícia tenta identificar para saber quem teria sido esse indivíduo que adentrou nessa casa e que furtou esses objetos. O que chama a atenção, Israel, e a todos que estão acompanhando o TVC agora, é de que, do lado de fora desse muro, há um terreno baldio. O que poderia ter facilitado a ação desses indivíduos, esses larápios que estão agindo aqui na cidade de Três Lagoas. Mas a polícia, já de posse das informações que a vítima repassou, com certeza vai conseguir encontrar esses indivíduos e vai conseguir prendê-los. Israel, eu volto com você ao estúdio.